Fala corredores, tudo bem? Tá vendo aqui? Sempre que eu venho aqui poder mostrar uma coisa bacana, uma novidade, um negócio que a gente não tá muito acostumado a ver, né? Vou mostrar pra vocês aqui esse negócio, ó. Não, eu não tô na NASA, nem vou pra Lua, não. Isso aqui é um cilindro de nitrogênio líquido. Por quê? Ali atrás de mim tá a criossauna. Vou fazer a criossauna pro pessoal aqui, pra poder fazer a recuperação rápida. Ao invés de fazer a piscina de gelo, faz a criossauna pra ter aí a crioterapia, né? E o legal dela é que é três minutinhos só e não sai molhado. Então faz o seguinte, vamos parar de falar. Vamos mostrar ali como é que funciona, que é muito melhor, né? Bora ver como é que funciona. Vamos lá então. Chegou na hora, ó. Vamos lá, ó. Vamos lá, ó. Vamos lá, ó. Vamos lá, ó. Vamos lá. Vamos lá, ó. Agora tirou, hein? Vai rodando, cara. Vai rodando devagar aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí, tá muito difícil. É legal. Tá frio? Tá frio? Não. Você tá pensando também, não? Ah, deixa a nossa pra gente ver como é que é. Olha o short. Bacana. Só três minutos. Doutor K, explica pra gente aí qual que é o funcionamento da Crio, pra quê que serve. Dá um apanhado geral pra gente. Essa aqui é a Criosauna, né? Crioterapia de corpo marcial. Pessoa cabeça fechou fora. A gente tem em alguns locais, só nos Estados Unidos e Europa, uma cabine que mais de uma pessoa entra no corpo inteiro. A ideia é similar a crioterapia por imersão que a gente tem aqui também. Tem a piscininha. Fica a 10 graus, normalmente fica de 8 a 12 minutos. Aqui vai até menos 150, menos 170 graus e dura menos tempo, dura cerca de 3 minutos. A ideia pra quem pratica esporte, seja formador ou profissional, é otimizar a recuperação muscular. Então diminui a dor muscular pós exercício e otimizar a recuperação pra um novo treino ou uma prova. Um pós longão. Pós longão, exatamente. Pra galera que quer fazer o desafio, de repente, igual no meu caso, vim aqui depois da meia fazer. Exatamente. É encaixar, é um encaixe muito bom. Que você vai estar desgastado uma prova. Você tem o fator alimentação que a gente conversou, sono, ficar um pouco parado, mas também fazer a crioterapia. E a gente pode optar, como você viu, a tolerância é mais fácil, mais conveniente, mais rápido. Não se molha. Não se molha do que a cri por imersão. Que nem todo mundo consegue sustentar 8, 10 minutos, que é o ideal, a 10 graus. Normal. Normal tremer assim? Normal. Como a temperatura do corpo vai baixando... Tá frio aí, Bianca? A função desse tremor é aumentar um pouco a temperatura corporal. A temperatura que a gente chega é a menos 150, faz algum mal alguma coisa? Porque é muito rápido, nem chega a fazer mal. É rápido, tem algumas contraindicações. Normalmente quem tem alguma coronaripatia, infarto recente, quem tem vasculopatia, que a gente fala, fenômeno de Renault, neuropatias, não é indicado fazer, tem essa contraindicação. Criança pode também? Eu vi a pessoa perguntando aqui, não é indicado, né? Não, não é indicado. A partir da adolescente, até um pouco mais velha, até poderia fazer, mas não tem essa indicação. Então tem que ter algumas contraindicações. E quem é saudável, não tem problema algum. Quem não é atleta, pode fazer também? Então tem aplicação da criossalda para pacientes com artrite reumatóide, quem tem dor lombar, a gente consegue fazer também, ou tá reabilitando alguma lesão. Aí é caso clínico, né? Caso clínico, poderia fazer. Não é nosso caso, que é atleta. Porque o objetivo do atleta é diminuir a dor. A gente até chama de criostimulação mais no atleta. Que é estimular essa recuperação mais rápido e diminuir a dor muscular. Mas tem algumas indicações clínicas também. Tá acabando Bianca, ó. Falta um só. Acabou. 20 segundos, ó. Tá frio aí? Desce? É muito alto, né? Tá muito alto? É. Tá frio? Tá viva? É. Mas ele disse que pro meu caso, pra melhorar a minha dor, e assim, eu não consigo nem facilitar direito. Falou que melhorei bastante a minha dor, então se vai melhorar a dor, a gente vai fazer. É. Cobre aí. Bianca sairia daqui pra correr uma maratona agora? Esse é o objetivo. Vamos alcançar. Tá disponível equipamento aqui na Kia só em Ipanema? Não tem lugar nenhum no Brasil, né? Só em Ipanema, exatamente. Pra conhecer a Crio Sauna. É bem ruim, né? E aí, pessoal. Tá aí. Viram, né? Bacana pra caramba. Espero que tenham gostado. Um negócio diferente. Como eu já falei no vídeo, só existe três lugares aqui no Brasil que tem a Crio Sauna. O único lugar disponível pro público, assim como eu e vocês, é aqui na Kia Club em Ipanema, só no Rio. Em breve vai ter outras unidades também, mas começou aqui. Hoje a gente veio fazer uma experimentação. Todo mundo veio pra poder conhecer. Todo mundo tá curioso. Então marca essa sessão aqui. Pode falar que viram no programa de quilometragem. Tem uma surpresinha pra vocês aí, beleza? Outros lugares que tem aqui no Brasil são o centro de futebol do Corinthians e o centro de futebol do Cruzeiro. Ou seja, a gente que é atleta amador do Pangaré, não tem acesso. É muito bacana, realmente. Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilhe com os amigos, compartilhe com qualquer amigo ou aquela amiga que tá precisando fazer uma recuperação rápida. Pode ser, de repente, a solução eu vou fazer aqui antes da maratona, antes do desafio. Já marquei com o Dr. Caio. Em breve eu mostro pra vocês. Siga o nosso programa nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Acompanhe todas as novidades da Kia Club no site ou no Instagram também deles, no Facebook. Tudo eles mandam lá e aqui também no nosso programa a gente sempre mostra. Se inscreva no nosso canal pra que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse, interessantes e diferentes. E ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação. Que assim que os vídeos saírem, como esse que saiu assim, rápido, vou ser notificado e assiste sempre em primeira mão e não perde conteúdo, certo? E até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau!